Como pode haver 56 milhões de beneficiários do Bolsa Família e 14 milhões de brasileiros em insegurança alimentar grave? A FAO, o órgão responsável por cuidar da questão de alimentação no mundo da ONU, acabou de divulgar um relatório muito importante, o mapa da fome no mundo inteiro. E o Brasil tem dados estarrecedores. O Brasil tem mais de 8 milhões de pessoas subnutridas e tem mais de 14 milhões em insegurança alimentar grave. Só pra ter uma ideia, esse dado era de pouco mais de 3 milhões de pessoas entre 2017 e 2019. O que é assustador é que o Brasil tem 56 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Mas o que fica claro é que esse dinheiro não tá indo pra quem mais precisa, porque se fosse, a quantidade de pessoas em insegurança alimentar grave estaria diminuindo e ela aumentou brutalmente. O que sim caiu foi a quantidade de pessoas no Brasil em insegurança alimentar moderada. Isso caiu. Esse número chegou a ser de 40 milhões de pessoas e atualmente são 25 milhões. Então caiu. Só que com 56 milhões de beneficiários do Bolsa Família, o que fica claro é, tem muita gente que não tem insegurança alimentar nenhuma recebendo Bolsa Família. E segundo, se com todo esse período de Bolsa Família o que nós tivemos foi aumento, mais uma vez, de 3 milhões pra 14 daqueles que estão em insegurança alimentar grave, significa o seguinte, quem mais precisa ou não tá recebendo o suficiente ou não tá recebendo nada. E aí é que mostra como os programas sociais brasileiros são absolutamente ineficientes. O que a gente precisaria é gastar o dinheiro muito melhor. A gente não precisa de mais dinheiro pros gastos sociais. A gente precisaria gastar direito. E esse exemplo de fome, talvez seja o mais óbvio, é absolutamente inaceitável que ainda tenha gente subnutrida no Brasil. Um em cada 25 brasileiros subnutridos e um em cada 12 brasileiros em segurança alimentar grave, absolutamente inaceitável. A gente precisa gastar o nosso dinheiro, porque o dinheiro do governo é nosso direito.